Ai meu Deus do céu, que vida idiota, vida triste Aquele Sonic não cuida do seu filho E sobretudo nas costas de quem? Na Rosinha aqui, né? Na Emerald E eu tenho que cuidar daquela peste Que parece que tomou nesse carro com todinho E fica pra lá precaculando e falando merda Ai meu Deus, quer saber? Eu vou dar um chá de sumiço Eu vou deixar o Sonic cuidando sozinho daquela peste E ele vai ter que cuidar, vai ver o que é bom pra tosse Porque mamãe aqui, ó, mamãe aqui quer tirar umas férias, pai Quer tirar umas férias Ai, quer saber? Vou ligar pra aquele capa, capa geste do Sonic E vou falar pra ele, sabe o que? Ele vai ficar com aquela criança festinha, sozinho com ele Hoje é dia do pai e filho Alô, alô, fala meu amor Fala pra mim o que tá rolando Amor, agora é amor, né? Ué, mas sempre foi meu amor Você é o amor da minha vida Como é que você tá? E o nosso filho, tá bem? Não, ele tá bem Ele tá indo direto pra onde você tá Porque hoje é dia de pai com filho O quê? Mas, Amy Rose, eu tô trabalhando, Amy Rose Eu tô salvando a cidade Vai trabalhar junto com ele Ele é teu filho Tem que aprender a salvar a cidade Agora eu quero ter minha própria privacidade E meu dia de mulher Vou curtir no spa e fazer as unhas de agrindião Tchau, seu otário Ah, não Calma, Amy Rose Tu, 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 tu Vou curtir as minhas férias Galera, vocês viram isso? Que loucura Parece que a Amy Rose simplesmente cansou do seu filho e da sua família E resolveu deixar o dia dos homens Ou seja, ela deixou o filho e o bebê Sonic Junto com o papai Sonic E eles vão ter que se virar juntos Eu tô curioso pra saber como que essa história vai acontecer Porque eu já fiquei sabendo que o bebê Sonic vai acabar sendo enjaulado pelo seu pai Ele deve ser um super pestinha Então se você tá curioso pra assistir isso daí Já vai deixando o seu joinha aí embaixo Comenta um emoji de raio aí nos comentários E bora pro vídeo Ah, droga, droga Eu não tava na vibe de cuidar do meu filho Hoje a Amy Rose disse que ia levar ele pra creche Eu não sei se ela levou Ela falou que ele tá vindo pra cá Ai, que porcaria Logo hoje que era dia de jogar futebol com os rapazes Ah, o Tails vai ficar irritado com o avião dele Já que eu não vou Já que eu não vou pro futebol hoje Mas não tem problema A gente marca a pelada pra outro dia Ah, deixa eu ver aqui fora Ai, o bebê vai chegar a qualquer momento E eu não faço ideia de como cuidar dele Faz muito tempo que eu deixo ele nas mãos da Amy Rose E eu não sou um bom pai ultimamente tão presente assim Eu acho que isso pode ser Eu acho que isso pode ser até bom pra nossa família Já que, é, eu não vejo meu filho faz um tempinho E eu e a Amy Rose nem somos pais separados Eu tô bem ausente Ai, ai, nossa Mas ficar sozinho também é tão bom Poder entrar na minha banheira E ficar de boa Uhul Eu já tô vendo que isso vai ser uma tarefa difícil pro nosso amigo Sonic Ah, filho Papai, apareci aqui Papai, papai mandou eu vir falar com o senhor O que é que ela mandou você? É porque, então Hoje vai ser o dia de pai, filho Para de fazer essa palhaçada, garota Me irritando essa bosta aí, garoto Para com isso Vai me tratar na porrada Eu vou chamar aqui a minha amiga Maria da Penha Garoto irritante da preula Olha só, filho Você vai ter que obedecer o seu pai direitinho Senão o seu pai vai prender você Eu sou um super-herói, tá entendendo? Você tem que me obedecer Você pode prender o seu próprio filho? Cadê o distintivo? Eu posso prender sim O meu próprio filho Porque eu tenho que te dar a educação Tá ligado, morou, mãe? Ah, eu morri Papai, vai me prender ao cacheta Eu vou bagunçar essa casa Não, volta aqui, filho Ai, 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 volta aqui Filho, volta aqui, filho Ei, eu sabia que não era uma boa ideia Amy Rose, alguém me ajuda Cadê ele? Ele foi lá pra fora Tomara que ele não pegue o carro Bebê Cadê ele? Aqui, parece que ele não foi pra rua Ah, ele tá aqui Ai, caramba Bebê Oxi, acho que ele ia roubar algumas Pelo menos ele tirou do bolso Legal Oxi Atropelei você Volta aqui, bebê Você não tem idade pra dirigir Vagabundo Ah, blá, 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 blá Ai Não, papai Você me acabou me derrubando Papai Ai, droga Vamos pegar esse trailer A gente vai fazer uma viagem com o pai e filho Vem, filho Ai Droga O trailer caiu Do espinhadeiro Ah Papai, blá, blá Eu te ajudo, papai Porque eu gosto de você E você não gosta de mim Ai, eu gosto de você também, filho Mas você ultimamente tá muito desobediente Tá me entendendo Ai, droga Aqui, esse bebê é uma pestinha Sobe aí Vai, dirige aí Pai Que você quer dirigir Ai, tá Olha só Vou te levar pra praia Pra gente tentar tirar umas férias Pra gente relaxar Beleza, filho Ah, beleza Mas não tem cheio desse negócio de me prender, hein Ah, tá bom Só vou te prender se você fizer crimes Galera Parece que o bebê Sonic Ele é muito malvado Quero dizer, malvado não Ele é um pestinha Aqui no mundo do GTA V E eu tô muito ansioso Pra saber o que vai levar Ao seu pai prendê-lo Bora ver isso daí Tá muito estranho Isso daí Esse bebê é super maluco Será que ele foi amaldiçoado por alguém? Talvez o Robotnik E a gente tem que derrotar ele? Eu não faço a menor ideia Tá, quer saber, bebê? Blá, 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 blá Eu sei que foi Papai Não Não Quase matou um viúdo Se você cometer crimes Você vai ser preso Tá entendendo? Não gostei do que você fez É, nem eu também gostou Gostando de você Você tá muito mal criado Achei que você ia fazer muita bagunça E você tá fazendo nada, bebê Sem vontade Como que eu tô sem vontade A bagunceira que eu tô fazendo Eu vou se amar duas Eu vou se amar duas babás loiras pra você, hein Ah, mas vai vir morena Ai, ai Será que você vai roubar um carro? Ai, você tá fazendo Você matando pessoas Ai, eu tô tentando desde o início Fazer você roubar um carro Você não entende Burro pra caramba Ai, meu Deus do céu Caraca, velho Será que ele vai cometer um crime Que eu vou prender ele? Eu tenho minhas próprias escolhas Eu faço o que eu quiser, papai Eu mato pessoas Pera aí Pronto, matei Não, ele vai roubar um carro Esse é o maior crime que pode acontecer Não, ele vai roubar um carro Não, não, agora Sai do carro Sai do carro Pronto Quer saber, filho? Você tá preso agora Vou matar você Você tá preso agora Vou te levar pra delegacia Entra na ambulância Entra na ambulância Eu quero ver como que você vai me pegar Vou te levar pra ambulância, bebê Ah, você tá dirigindo Não acredito Exatamente Agora você vai pra prisão Não, porque você me prendeu aqui Galera, olha só Agora parece que o Sonic papai Vai levar o bebê pra ser preso finalmente Ah, agora estou acabando com a família do Sonic E eu adoro isso porque eu odeio ele Até eu chamar o Knuckle E vou acabar ainda mais com a vida dele Numa aventura próxima Ah, agora ele vai trazer aquele bebê Vai prender E a família vai ficar infeliz M-Rose vai acabar com a vida daquele Sonic Mal sabe ele Que eu dei uma maldição naquele filhinho dele E ele virou um capetinha Só pra estragar toda essa família Pronto, filho Agora você tá preso nessa prisão Você tá estragando nossa família Você merece isso, seu vagabundo Você tá fazendo muito crime pela cidade Nós somos heróis Não podemos fazer crimes Tchau Ah, agora eu vou sair daqui Quer saber? Vou sair daqui Porque esse bebê não dá não Vou até ligar pra M-Rose Pra falar que ele é uma pestinha Que eu tive que prender ele na Febem Ah, coitado da família do Sonic Mal sabe ele que tudo que tá por trás disso É por causa do Robotnik Ah, Robotnik Ah, o Robotnik Te botei em um ponto frágil Você prendeu seu filho E uma família desestruturada É uma família derrotada Ah não, Robotnik Você estava por trás disso tudo Toma aqui, seu robô maluco Bazuca da morte Bazuca do tranquilizante Toma O que você fez com meu filho? O que você fez com ele? Joguei uma maldição nele Pra ele ficar pertinho E a sua família ficar triste Ah não Vou usar a arma do James Fire Que é a fraqueza do Robotnik Pra destruir a tecnologia avançada dele Toma Yeah Galera O Sonic finalmente conseguiu derrotar O seu arco inimigo Robotnik Ele vai salvar a vida do seu filho E a sua família vai voltar a ser feliz Como era antes Tamo junto Até a próxima brincadeira Aqui no canal Brick Games Eu achei essa aventura super divertida Muito legal E muito engraçada Então tamo junto Tem três vídeos Todos os dias Aqui no canal Brick Games Então você tem que se inscrever E ativar o sininho Pra receber notificações De vídeos novos E também confere o canal Dos meus amigos Da Gasta Gang Que o link tá aí na descrição Tamo junto E tchau